Música 1988, com apenas 14 anos de idade, o tenista Marcelo Saliola quebra um recorde mundial. Entra para o Guinness Book como o jogador mais jovem do mundo a figurar no ranking da ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais, façanha que até hoje não foi superada. Bom, eu entrei quando eu tinha 5 anos na época, não foi nada programado, eu lembro que meu pai alugava uma quadra com os amigos da empresa que ele trabalhava, e eu sempre ia com o paizão, e chegava no final da alocação da quadra, sempre sobravam 5, 10 minutos, o pessoal ia tomar cerveja, e aí o professor da academia lá, chamava o moleque, vem aqui brincar, não sei o que. Porque eu lembro assim, a cena que eu lembro, que ele falou, toma uma raquete aqui, eu vou lançar umas bolinhas para você brincar. E eu já segurei com a mão esquerda, ele mandou uma bolinha, eu já abri o braço, já saí batendo, quer dizer, foi uma coisa totalmente natural, né? Então ali chamou muita atenção desse professor, ele comentou com meu pai, pô, moleque, não é possível, você já jogou, já empenhou. Então a partir daí, foi onde tudo começou a minha história no tênis. Saliola venceu torneios como o Orange Ball e o Port Washington, feitos até então inéditos para um jogador brasileiro. Com resultados brilhantes e um talento indiscutível, o jovem era visto como uma promessa do tênis brasileiro. Especialistas consideravam Saliola tão genial quanto o americano Jimmy Connors, o número um do mundo nos anos 70. Seu estilo agressivo de jogo era comparado ao de André Agassi. Seu prestígio era tamanho que ele virou até garoto propaganda de uma linha de tênis. Bom, a passagem da diversão para o profissional, ela se deu ali mais ou menos dos, no meu caso, dos 13, 14 anos, porque eu comecei muito precoce e os resultados vieram precocemente. Então, na verdade, nada foi trabalhado para isso. Foi um dom divino, não dá para negar. E fruto também de bastante trabalho, né? Bastante trabalho, bastante esforço. E os resultados vieram, começaram a vir muito cedo. Mesmo com tudo a favor, tudo deu errado. A dura rotina de treinamentos e a pressão vinda de todos os lados o levaram a abandonar a carreira no auge. A pressão, ela vem de uma forma assim. Você vale ouro. Então, você tem que ir lá e mostrar que você vale ouro. Então, você vai treinar, você vai passar no psicólogo, vai passar no preparador físico, você está treinado para isso. Então, você tem que ir lá e ganhar. Você tem patrocinador que te banca. Então, você tem que mostrar resultado para sair no jornal, para o patrocinador ficar feliz. Você tem que chegar em casa, teu pai tem que ir à noite, tua família tem que ir à noite visitar os amigos e falar, nossa, como o seu filho é mágico no tênis. Enfim, você acaba ganhando para um monte de gente. E não muito para você. Então, eu acho que a pressão maior na minha cabeça era exatamente isso. E vou te falar, isso me deixou doente. Então, eu lembro que eu fui levando até eu chegar aos meus 18 anos, exatamente 17 anos e 10 meses, foi quando eu parei e resolvi parar de jogar. Foi quando eu me senti homem pela primeira vez, ao ponto de poder olhar para todo mundo e falar, pessoal, eu não gosto de jogar tênis. Eu jogo por causa de vocês. Era uma rotina infernal. Na verdade, eu tinha uma base de 8 horas por dia. Por quê? Eu treinava 4, 5 horas de quadra, 2 horas de preparo físico, 1 hora com a nutricionista ou com a psicóloga esportiva. Fora isso, quando você chega em casa, a conversa que você tem com seus pais, no caso, com meu pai em casa, era só sobre tênis. Então, isso acabou sendo uma coisa muito chata. Porque eu ia para casa, o jantar, o almoço em casa, o jantar em casa, era só falando de tênis, de torneio, pontuação para defender, qual torneio que ia jogar, que já comprou a passagem, que o hotel vai ser esse, enfim. Você passa a não viver mais. Você vive somente aquilo. Então, eu brinco. Eu treinava 8 horas, mas eu vivia tênis umas 15 horas por dia. A escola a gente sempre levava. Faltava muito. Chegou o momento que eu tive que estudar por distância, porque era inevitável. Eu tinha um circuito sul-americano, eu viajava dois meses seguidos. Como é que você perde dois meses de escola? Então, era besteira. Então, para manter o estudo, eu estudava por distância. Então, eu fui empurrando com a barriga. Eu estudo até o terceiro ano. E aí, eu parei. Saliola revela que passou por três anos de sessões de psiquiatria, três vezes por semana, para se livrar de traumas da adolescência. O sentimento de culpa, de eu ter parado e ter magoado tantas pessoas, todas essas pessoas, ficou dentro de mim. Por mais entrevistas que eu dei, que eu dei, eu sempre falei, eu sempre culpei assim, minha família, treinador, psicólogo, tudo, e sempre me culpei. Não é que eu sempre, eu saí, parei, culpei os outros e eu saí ileso. Não. Eu acho que, no fundo, no fundo, por eu ser jovem, na época, e ter abandonado, eu fui o que mais machuquei. Então, isso me deu o quê? Terapia, depois de mais velho, durante três anos, para poder entender toda essa história. Com 18 anos, eu tinha uma condição financeira que eu podia arcar financeiramente com as minhas decisões. O que eu fiz? Eu comecei a entrar, de fundo, numa festinha, e nunca tinha visto isso, e comecei a gostar. Falei, nossa, isso aqui que é uma festa, nossa, virar uma noite. Não dá para negar, assim, eu cheguei a experimentar droga, entendeu? Eu cheguei a experimentar tudo, e assim, na verdade, o que eu mais gostava mesmo, na época, era sempre uma cervejinha. Cada dia que eu fazia essa balada, eu falava, nossa, como eu sou normal, porque, pô, eu estou dentro de uma balada, estou vendo 800 pessoas da minha idade, fazendo a mesma coisa. Então, eu estou normal. Não é que eu sou fora de série, não, eu saí bêbado, cinco da manhã, de uma balada, na sexta-feira, todo mundo saí, então eu falava, pô, então eu não estou errado. Só que, na verdade, para você ser uma pessoa bem sucedida, você tem que saber, dosar, isso, e eu não estava dosando, foi nessa época que eu me perdi. Você pega um menino de 14 anos, 13 anos, hoje, não é nada, depende do pai e da mãe, eu já não, eu já tinha tudo. Tudo assim, podia ter o que eu quisesse, quero jantar no restaurante, se eu quisesse, eu pegava minha conta, ia lá e jantava. Quero viajar para Miami agora, passar uma semana na Disney, eu podia ir tranquilo. Então, na verdade, eu aprendi, assim, que eu podia fazer o que eu quisesse, até o momento que eu parei de jogar, e fiquei aqueles seis meses, antes de pensar, preciso voltar a trabalhar, fazer alguma coisa de útil na minha vida. Eu falei, pô, o dinheiro acaba. Então, eu aprendi, que o dinheiro acaba se você não render. Então, isso também foi uma lição para mim. Então, não adianta só ter dinheiro e falar, bom, agora não faço mais nada, ela vira só gasto. Isso é uma mentira. Primeiro que o dinheiro acaba, de alguma forma ele acaba, e depois que você não produz nada na vida, você morre cedo. Na verdade, assim, eu sou contra, porque eu acho que machuca muito, na parte do esporte, o físico. Na parte de outro tipo de trabalho, machuca muito a parte mental, porque ela às vezes não tem aquela, ela tem aquela obrigação de trabalhar, tem muita gente que necessita trabalhar. e aí já entramos num lugar, num ponto mais político, né? O governo que teria que dar uma assistência para essas crianças, ao invés de trabalhar, estudar com condição financeira. Eu sou contra, eu acho que a criança tem que estudar. E não é estudar assim, eu acho que a criança tem que aprender. Como professor e treinador de tênis, Saliola ministra palestras, promove eventos para o mercado corporativo e executivos de empresas. O esporte hoje, na vida dele, é motivo só de alegria. O tênis para mim é tudo, por incrível que pareça. Uma coisa que eu falo, eu não gosto de jogar competição. Competir. Hoje eu jogo veterano. Então nós vamos no final de semana, ficamos num hotel legal, não gastamos nada, estamos no clube, nos divertindo, falando do passado, dando risada, brincando das besteiras que a gente já fez, ou das coisas que a gente tem para fazer. E jogamos uma competição, mas fair play total. Total. Ao ponto de se a bola é boa, se a bola é fora, você olha às vezes da boa. Sabe? Para não ter chance de criar alguma coisa. Então fair play total. Essa é a única competição que eu gosto. Não confunda o esporte com atleta de alto rendimento. O esporte de tênis é uma delícia. Você ser atleta de rendimento do tênis não é uma delícia. Não é um prazer. É uma profissão. Então assim, essa profissão no esporte vai te machucar joelho, vai te machucar cabeça, vai te cansar o físico, você vai envelhecer mais rápido, você vai ter gastrite, porque você todo dia ganha, perde. Você tem pressão todo dia. Eu parti por uma linha de não pegar mais jogador competitivo justamente por isso. Eu não quero ver o menino lá se matando comigo. Eu quero ver ele jogar, quero ver o pessoal jogar tênis, dando risada, se divertindo e melhorando. o seu tênis, mas não para profissional. Tem pessoas que falam, isso não é possível que você não fique com remorso, mas nenhum. Eu não estaria aqui onde eu estou se eu não estivesse parado. E hoje eu estou muito feliz. Então como é que faz? É a felicidade hoje ou viver do passado? Não. Se eu estivesse continuado, eu não estaria feliz como eu estou hoje. Entendeu? Eu não sei se eu seria feliz ou seria um infeliz. Então assim, não me incomoda em nada. Hoje eu estou, realmente eu estou completo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri